O Blogger do Povo Levanta-te, cunanga Levanta Qual é a barreira que tem pedi na sunga Levanta-te, cunanga Levanta-te, cunanga Levanta-te, cunanga Esqueça deste suegue sem dinheiro Não te vale nada Levanta-te, cunanga Esqueça deste suegue sem dinheiro Não te vale nada Vente sua pipoca Levanta Levanta-te, cunanga Levanta, cunanga Qual é a barra que tipe defende saco? Levanta o Kunanga Qual é a barra que tipe defende inasuna? Levanta o Kunanga Levanta me upoi, levanta me uima Qual é o motivo que tipe defende picolewe? Levanta o Kunanga Qual é o motivo que tipe defende saco? Levanta o Kunanga Levanta Okunanga, Levanta Okunanga Estou a vinte anos em Luanda, Nunca Tenho Vigo Hoje é bom no Matu Vou na banda cultivar a terra, Pizonga na Soma Hoje estou de volta, Levanta Levanta Okunanga, Levanta Okunanga Qual é a barreira que te impedem de saco Levanta Okunanga Qual é a barreira que te impedem de ir na zona Levanta Okunanga Explore a sua capacidade física e intelectual Faça qualquer coisa na vida Para poder sustentar a sua família Desde que não seja de forma ilícita A gente agradece Me popa ou capeca Capeca não fatigue Me deixa aquela terra do rotuna onde eu nasci Lá tenho a esperança Você me dirá que na terra da vida fica sem sentido Morro de joelho Levanta Okunanga Levanta Okunanga Qual é a barreira que te impedem de vender saco Levanta Okunanga Qual é a barreira que te impedem de ir na zona Levanta Okunanga Levanta Okunanga Levanta Okunanga Levanta Okunanga Levanta Okunanga Olha a barreira que te impedem ir na sunga Levanta-me, Kunanga Não dá ouvido ao bullying Esquece do estigma Em pura mora, cardemão Que o dinheiro venha limpo Tenha um pão digno Desperta-te, Kunanga Não dá volta à cabeça Olha o tempo está passando e a idade não tem culpa Pensa no futuro Olha o perigo está estreita do futuro Os filhos não estudam Levanta-me, Kunanga Levanta-me, Kunanga Levanta-me, irmão Olha a barreira que te impedem ir na sunga Levanta-me, Kunanga Olha a barreira que te impedem ir na sunga E se não fazeres para eles Quem fará? Levanta-me, Kunanga Não importa o tempo de negócio Levanta-me, Kunanga Ainda que seja carval Qual é a barreira que te impedem ir na sunga Mas que tem um dinheiro livre Levanta-me, Kunanga E o pão seja ligado Qual é a barreira que te impedem ir na sunga Eu faço isso por imitivo de consciência Levanta-me, Kunanga